Olha, a Secretaria de Segurança Pública deflagrou a 23ª fase da operação Interditados, que teve como objetivo cumprir cinco mandatos de busca e apreensão em endereços estratégicos, envolvendo três lojas identificadas como núcleos na rede de venda e receptação de celulares roubados e furtados na cidade de Florian. Ao vivo, o repórter Danilo Eliezer tem mais informações. Boa tarde, Danilo! O que é que você traz pra gente aí, por favor? Oi, Beto. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todos que acompanham o Balanço Geral. É isso mesmo, Beto. A polícia está agindo em todo o estado do Piauí. Essa ação aconteceu hoje pela manhã lá no município de Floriano e acabou resultando aí... Foi, na verdade, uma ação que buscava cinco mandados de busca e apreensão em cinco pontos estratégicos lá do município. Entre eles, três lojas que eram consideradas aí núcleo de venda de celulares que foram roubados ou furtados. Esse projeto faz parte de um projeto da Polícia Civil do estado do Piauí através da Superintendência de Operações Integradas e a 23ª fase da Operação Interditados. Essa operação, ela busca não só as lojas físicas, mas também as lojas virtuais que trabalham aí com produtos que foram receptados, né? A gente conversou com o Superintendente de Operações Integradas, o Delegado Matheus Zanatta, que vai trazer mais informações pra gente sobre como foi essa iniciativa hoje pela manhã. Vamos acompanhar. Estamos fazendo duas etapas do nosso projeto celular. A primeira etapa é deflagrando a 23ª fase da Operação Interditados, que tem como foco lojas físicas ou virtuais que fazem a receptação de celulares roubados e a posterior revenda. Então, aqui em Floriano, estamos cumprindo cinco mandados de busca e três lojas estão sendo alvo. Estamos também fazendo intimações em massa de pessoas que estão na posse de celulares com restrição, com o intuito de elas estarem vindo aqui na Delegacia de Floriano e estarem entregando esses celulares roubados. E também quero chamar a atenção do cidadão que nessa próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, na sede da Secretaria de Segurança Pública, nós vamos fazer uma grande etapa de restituição de celulares. Iremos restituir 400 celulares. Então, quero que vocês prestem atenção no edital de convocação que está nas nossas redes sociais e as pessoas também irão receber notificação via WhatsApp para estarem indo na sede da Secretaria e estarem recebendo seu bem de volta. Pois é, Beto. Uma excelente ação aí da Polícia Civil do Estado, que tem atuado constantemente aqui em toda a região de norte a sul do nosso estado. E essa ação faz parte de um conjunto de qualificações da Polícia Civil do Estado do Piauí com o objetivo de preparar os profissionais de todo o estado para diferentes tipos de ocorrência. Essa, como foi citado por mim e pelo delegado, busca acabar com o crime de receptação aqui no estado do Piauí. Agora eu volto com você aí no estúdio, Beto. Obrigada, Danilo, pelas informações. Bota as imagens aí dos celulares, bota a imagem da ação para a gente ver aí a polícia trabalhando. Uma salva de palmas para a polícia, que inclusive essa ação da polícia já foi até também notícia nacional. Foi notícia nacional. O nosso estado do Piauí, por conta da Polícia Civil, fazendo esse trabalho maravilhoso, grandioso, para tirar justamente de circulação esses celulares aí com furto, roubo, porque é um negócio interessante. Tu chega assim num lugar de procedência duvidosa para fazer a compra de um celular e o cara já fala para ti, olha, com nota fiscal é tal valor, mas sem a nota fiscal posso fazer por tal valor para ti. Sem a caixa também fica determinado valor. Ele fica alterando assim o valor de acordo com nota fiscal, sem caixa, fica fazendo um levantamento diferente. E por isso, tome cuidado, você que fica aí procurando um lugarzinho para você comprar mais barato, é bom? É. Mas já pensou tu acordar com a polícia civil na tua porta? Opa, bota uma batida de porta, bota uma batida de porta, taxinha, bota uma batida de porta. Tu tá dormindo do nada, pá! Chegou a polícia, menina, na tua casa, vinha aí para pegar o celular para falar de onde é que tu conseguiu isso daqui? Onde é que tu pegou esse negócio? Pois é, é complicado. Cadê meu microfone? Vou ficar aqui agora no computador, porque não é não, não é não, Edmilson? Vou ficar por aqui mesmo agora. Cuidado disso aqui agora sou eu mesmo.